Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Não abandonei vocês, tentando curtir o carnaval, mas óbvio, a gente vem trabalhar, a gente vem trocar ideia. Ainda tô aqui em Belo Horizonte, daqui a pouco vou pra Barbacena. Como eu já tinha falado, vão ser vários cenários nesses próximos dias, mas a gente vai dar o nosso jeito de falar sobre o Atlético. Pode ter certeza que a partir de agora a gente vai falar, vai produzir de maneira mais constante. Então, não se preocupem, porque o Atlético entra em uma semana muito importante, uma semana que eu posso dizer até que decisiva, principalmente pela sequência de trabalho, tanto do grupo quanto do Juan Carlos Osório, já que vai pegar um jogo difícil contra o Operário na quinta-feira. E principalmente tem o clássico no final de semana, um momento muito crucial em relação ao apoio que o trabalho do Osório vai ter, em relação ao respaldo, a credibilidade que o trabalho do Juan Carlos Osório vai ter daqui pra frente, nesse início de temporada. Mas o início muito decisivo, principalmente pra como o Atlético vai chegar nas principais competições. O torcedor do Atlético ainda se acostuma da maneira do Osório de ver o jogo, com tantas improvisações, com tantos experimentos. Mas se dá pra dizer que se tem algum debate que vem sendo cada vez mais realizado em relação ao trabalho do Osório, em relação também ao trabalho do grupo de jogadores, em relação ao time titular do Atlético. Qual é o real time titular do Atlético? O que a gente pode esperar do trabalho do Osório nessa formação de equipe? Taticamente acho que a gente já entende até um caminho, saída com três zagueiros, um losango no meio campo, dois jogadores muito abertos e obviamente o centroavante na frente. Mas a grande questão é quem vai preencher essas vagas em um cenário de muitas mudanças, de muita alternância, de um trabalho que consiste nesse rodízio quase que de jogo a jogo. Mas o que a gente também sabe é que é importante definir prioridades, é importante a gente definir referências dentro desse time do Atlético. E é um momento muito importante também pensando no retorno e na disponibilidade de alguns jogadores. Finalmente o Osório vai ter um Atlético com força máxima pra sequência da temporada. E por que eu digo isso? Porque você tem o Lucas Esquivel voltando do pré-olímpico junto à seleção argentina. Você tem o Léo Guadói finalmente ficando à disposição depois de todo o problema físico que ele acabou passando, que ele acabou sofrendo nas últimas semanas. E você também tem o Filipinho chegando, ficando à disponibilidade. E tem até mesmo o Diório, né? O Diório que ia pra Londrina acabou não indo pra Londrina. Não, ele foi pra Londrina, mas acabou não ficando à disposição por questões de documentação. Então a gente deve ter todo mundo à disposição do Juan Carlos Osório. A gente deve ter um elenco mais completo, mais opções pra aí sim ele entender pra qual caminho ele vai. Taticamente não imagino nenhuma grande mudança, mas pensando nesses jogadores que voltam a ficar à disposição, eu acho que, por exemplo, o Lucas Esquivel voltando, o Vinícius Cauê perde espaço, sabe? Eu acho que é bem natural que o Esquivel ocupe essa posição nesse corredor pelo lado esquerdo, seja como meia, seja como volante, seja como zagueiro. O Esquivel está preparado pra ocupar todas essas posições. O Guadói pelo lado direito, a mesma coisa. Não imagino o Guadói sendo um zagueiro, mas jogando por dentro, jogando por fora. Está totalmente preparado pra somar ao time do Atlético. Aí você tem o Filipinho como esse jogador canhoto pelo lado esquerdo do meio campo. A gente sabe como o Osório busca esse equilíbrio entre destros e canhotos do time do Atlético. E pra finalizar, a gente tem a referência, o Lucas Diório, né? Vem sendo muito elogiado pela capacidade de finalização dele, não com os pés, mas sim com a cabeça. Um Atlético que acaba tendo muita jogada de linha de fundo. Um Atlético que acaba cruzando muita bola. A chegada do Lucas Diório qualifica ainda mais o que a gente acredita que pode ser uma arma pro Atlético ao longo da temporada. E a gente não vai ter só adição desses jogadores, né? A gente já tinha muita gente fazendo um bom início de temporada. Então, é o Diório chegando, mas pra disputar com o Mastriani. É o Esquivel chegando, mas pra jogar junto com o Gamarra ali naquele lado esquerdo. É o Godói chegando pra jogar junto com o Cristian, pra chegar junto com o Zapele. Então, é um Atlético cada vez mais forte. É um Atlético cada vez mais pronto. Não só pro desafio do Campeonato Paranense, mas um Atlético cada vez mais pronto pro que a temporada vai exigir dele. E a gente sabe que a temporada do futebol brasileiro, ela é desgastante. A gente sabe que a temporada do futebol brasileiro, ela cobra, ela exige. Ela busca que os times que vão ali tá protagonizando. Porque, beleza, se você não faz uma temporada tão boa, você naturalmente tem menos jogos. Mas como o Atlético quer ter uma temporada de protagonista, como o Atlético quer ter uma temporada destacada, ele vai ter sim um número maior de jogos. E pra isso você tem que ter um elenco ainda mais completo, com mais opções, com mais disputa. Pra estar sempre fazendo os jogadores buscarem sua melhor versão. E eu acho que isso que o Atlético, de alguma maneira, tem em 2024, que não tinha nas temporadas anteriores. A concorrência, o elenco mais completo, a possibilidade de olhar pra mais de uma briga, sabe? Então, aí juntar um poder qualitativo do elenco, do time, que tem realmente muitos jogadores, junto com a questão quantitativa, né? Que aí sim, muitos jogadores, a questão qualitativa é mais questão de qualidade. O Atlético tem, pelo menos, um grande jogador por posição. Isso eu falo contra a qualidade. No gol tem dois grandes goleiros. Aí você vai pra lateral direita, tem o jogador com o Miguel Godoy. Na lateral esquerda, tem Esquivel e Fernando na zaga. Tem Gamarra, tem Thiago Helena, tem Pedro Henrique no meio-campo. Aí, talvez, seja a posição mais recheada do elenco do Atlético, com bons jogadores na volância, como o Eric, como o Fernandinho, o Filipinho, recém-chegado. Mais à frente, você tem Isabelle, você tem Christian, você tem o Pablo ajudando esse setor. Pelos lados, os jogadores que fazem parte desse cenário coletivo do Atlético. Canóbio, Coelho, o Benítez buscando ganhar espaço, o Julimar buscando ganhar espaço. Aí, na frente de Jório, na frente de Pablo, na frente do Mastriani. Então, parece ser um Atlético muito preparado pra, pelo menos, brigar por duas frentes ao longo da temporada. Acho que o Campeonato Paranaense vai ajudar nessa formação, não só do Atlético, mas nessa formação de rodízio, de alternância, de jogadores se complementando, de jogadores se entendendo, de entrosamento cada vez mais alinhado. Eu acho que se o Atlético, ele quiser brigar firme nas principais competições, depende muito do entrosamento, depende muito da força que o grupo vai ter a partir desse jogo coletivo. E eu acho que o maior caminho pra se encontrar esse entrosamento é a partir do Campeonato Estadual. Então, eu tô muito empolgado pra essa reta final de Campeonato Estadual. Foi o que eu falei pra vocês. Até agora, eu acho que a gente vivenciou um Campeonato Estadual. E eu acho que a partir de agora, o Atlético vai vivenciar um Campeonato Paranaense muito mais difícil, um Campeonato Paranaense muito mais exigente, um Campeonato Paranaense muito mais desafiador. Um Atlético que vem de 26 jogos de invencibilidade no Campeonato Paranaense. Mostra como a equipe domina, como a equipe... Não vou falar que é absoluta, mas ela é muito impositiva dentro da competição. Mas acho que a partir de agora, talvez o grande obstáculo do Atlético seja o próprio Atlético. Mas não que o Atlético esteja fazendo mal pro jogo do próprio Atlético. É que a gente precisa formar o Atlético. A formação do Atlético é o grande desafio daqui pra frente. E se o Atlético se formar bem, se o Atlético se encontrar, se o Atlético ter esse desenvolvimento dessa busca coletiva, dessa busca de entrosamento, dessa busca que naturalmente vai refletir na individualidade, vai ser natural a conquista do título Paranaense, vai ser natural que o clube vá conseguir alcançar os objetivos, não só no Paranaense, mas nas principais competições, que eu acho que precisa estar sempre linkado uma coisa ou outra. É ir bem no Paranaense pra ir bem nas principais competições. É ir bem no Paranaense pra ir bem na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana, porque ir só bem no Campeonato Paranaense não é o suficiente. Só que é um primeiro passo. Pra gente dar passos em sequência, a gente precisa dar esse primeiro passo. E quanto mais rápido a gente tiver os jogadores à disposição por completo, eu acho que o trabalho do Osório vai ter cada vez mais ferramentas pra ir dando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto passo e a gente vê um Atlético melhor, a gente vê um Atlético mais pronto, a gente vê um Atlético mais preparado pra aí sim a gente olhar os desafios da temporada e falar o Atlético tá entrosado, o Atlético tá se encontrando e principalmente o Atlético tem material humano pra isso. Porque eu acho que quando você tem um bom trabalho de um treinador, um bom trabalho de um elenco, é importante. Mas quando você tem jogadores bons o suficiente pra que esse trabalho seja ainda mais potencializado, é ainda melhor. E acho que mesmo vindo de temporadas vencedores, finalmente o Atlético tem algo mais concreto pra entrar nas competições de maneira mais pronta, de maneira mais sólida, de maneira que pode desafiar quem vier pela frente. E é isso que eu espero do clube. Não dá pra esperar títulos em um primeiro momento. Dá pra esperar a competitividade que vai acabar levando a títulos. Beleza, pessoal? Então é isso. Esses jogadores caminham pra ficar à disposição aí de vez. Eu acho que quanto mais você tiver um elenco completo, até o rodízio ele vai ser melhor desenvolvido pelo Osório. Quanto mais você tiver qualidade pra fazer essa rotação entre os jogadores, quanto mais você tiver qualidade pra fazer com que, beleza, o Filipinho jogue com o Eric, que jogue com o Cristian, que jogue com o Fernandinho, que jogue com o Zappelli. E a gente não ter jogadores secundários, que são o Jader, Evgenus, Cauê, enfim. Acho que a gente vai ter um rodízio não só melhor desenvolvido, mas um rodízio melhor aceito pela torcida do Atlético. Acho que a torcida do Atlético cada vez vai comprar melhor esse rodízio. E acho que o rodízio do Osório só tende a ser melhor pra formação do Atlético em si. E óbvio que esse cenário como um todo depende da qualidade que a gente tem hoje dos nossos jogadores. E a gente vem ganhando cada vez mais qualidade. A partir de agora, por exemplo, dos jogadores que ainda não estão à disposição, ainda vai entrar o Fernando, por exemplo, que é um jogador que eu acho que qualifica ainda mais esse lado esquerdo. Então é um elenco ganhando corpo, é um elenco ganhando capacidade competitiva, é um elenco ganhando possibilidades, alternâncias, ganhando variações táticas, ganhando repertório. Eu vejo o Atlético, mesmo no momento de cautela, que é o Campeonato Paranaense, ele se encorpando e acho que é isso que o clube deve buscar. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis, forte abraço. Valeu!